Eu vou atacar com outra arma, uma de minhas favoritas, a pistola paralisadora. Lembra-se de como funciona? Claro que sim. Com um disparo, você paralisa as pessoas. Depois, dá dois disparos e as pessoas podem recuperar seu movimento natural. Exatamente. Só o que preciso é verificar se as baterias ainda estão funcionando. Ai, eu estive tão ocupada. Com um disparo, eu paraliso. Eu nem tive tempo de me arrumar. Não contavam com minha astúcia. E com dois disparos, volta normal. Mar. Sim, funciona tudo bem. Acabo de paralisar você. Ah, eu? Ai, olha, Chapolin, você vai fazer o mesmo que fez comigo no meu pai? Não, não, exatamente.